MBS, seu estúdio multimídia, pacote candidatos, grave sem sair da sua cidade, vinheta, jingle, podcast, propaganda, videocard, videopropaganda, gravação em geral, MBS, seu estúdio multimídia, saiba mais, WhatsApp, sete um nove nove um dezesseis vinte e quatro seis quatro, ou acesse mbs ponto pescoeb ponto com, MBS, ser visto pra ser notado.